o que realmente implica você não ter o passaporte você está preso nos Estados Unidos mas você deve ter o passaporte americano eu normalmente não comento sobre os passaportes que eu tenho mas assim, é feito até para não ficar entregando ouro para o bandido eu estou aqui há muito tempo minhas duas filhas são americanas estou aqui há muitos anos já legalmente mas o que eu posso te falar é o seguinte assumindo que o meu único passaporte seja o brasileiro eu fico impedido completamente de sair dos Estados Unidos então, mesmo que eu quisesse voltar para o Brasil eu não podia voltar mas eu também fui informado por uma fonte na Polícia Federal que tem no sistema da Polícia Federal uma ordem de que caso eu entre no Brasil com outro passaporte eu não posso mais sair entendi então, se eu entrar no Brasil eu caio dentro da cortina de ferro do Alexandre de Moraes os nossos elementos estão cada vez mais soviéticos chineses Coreia do Norte Brasil está com elementos cada vez mais próximos de uma ditadura então tem também a cortina de ferro ideológica que é você se eu caio dentro do Brasil eu fico preso dentro do país o que eu nunca entendi porque os Estados Unidos são um país com acordos inclusive de extradição se for o caso se houver cometimento de crime com os Estados Unidos então se houver necessidade de comunicação de algo tem os caminhos do processo penal tem carta rogatória manda carta rogatória para cá é o que diz a lei é o que determina a lei tem carta rogatória se tiver mandado de prisão tem pedido de extradição tem todos os caminhos legais de comunicação entre Brasil e Estados Unidos existem agora precisa haver crime precisa ser seguido o devido processo legal e uma vez seguido o devido processo legal eu respondo como já respondi antes em outras oportunidades por outras coisas e está tudo certo pode crer só que a gente tem uma situação onde o judiciário se põe acima do processo legal como você mesmo falou você não tem acesso a nada do que você está sendo acusado das suas punições e tal o que é vai contra todos os princípios de legalidade no mundo inteiro quando você é acusado de algo você tem que saber do que você está sendo acusado e ter a chance de se defender isso é básico da lei e você não está tendo mas porque não tem acusação porque não tem acusação repara você tem umas fases de um processo penal isso é mais ou menos igual no ocidente inteiro a primeira fase digamos é a frase do no Brasil chama de PIC procedimento investigatório criminal as pessoas fase de investigação isso que a gente está vivendo por exemplo é um inquérito ele serve para inquirir algo para você descobrir o que está acontecendo uma investigação essa é a primeira fase normalmente ele é conduzida pela autoridade policial digamos pela polícia federal que apresenta ou às vezes é conduzida em conjunto com o ministério público aí depois que você passa a fase do inquérito o inquérito vira uma denúncia denúncia o ministério público pega as informações colhidas pela autoridade policial às vezes em conjunto com o próprio ministério público e apresenta uma denúncia essa denúncia apresentada pela parte acusadora o ministério público no caso em nível federal lá a procuradoria geral da república essa denúncia é apresentada e o juiz decide acolher ou não a denúncia se entender que há elementos o suficiente dentro da denúncia feita a partir daí você é acusado de algum crime antes disso não dá para dizer que há uma acusação nesses inquéritos do Alexandre malucos esses inquéritos do fim do mundo esse 4871 que é o inquérito das fake news no qual está o meu processo talvez o seu também etc não há nem ministério público e se não há ministério público por definição não pode haver acusação pois é então é tecnicamente errado mais do que isso é criminoso tecnicamente falando você dizer Paulo Figueiredo é acusado de algo Monarca é acusado de algo Alan dos Santos é acusado de algo nenhum destes é acusado de nada não há essa acusação porque o ministério público que é o titular da ação penal é o único que pode fazer apresentar uma denúncia para essa denúncia ser acolhida por um juiz que no meu caso eu não sou autoridade com prerrogativa de foro então eu deveria ser se houver uma acusação contra mim feita pelo ministério público ele deve fazê-lo na primeira instância não no Supremo Tribunal Federal então é só para dizer assim ah Paulo você não sabe de que você é acusado não eu nem sou acusado Oi tudo bem essa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil além de bloquearem minhas contas bancárias até cancelarem meu passaporte então se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locals lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens sem censura mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos e membros premium podem inclusive trocar mensagens comigo além de outros benefícios dê voz a quem te dá voz a gente não vai parar obrigado